MÚSICA 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 Oi, Preciosidades, como é que vocês estão, meus queridos? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem, a santa parte de Deus. E vamos para mais um vlog. Convido vocês para a minha rotina de manhã, a rotina de todo santo dia. Eu já estou comendo, ó, toda suja. Eu já tirei a carne para descongelar. Hoje eu vou estar fazendo o almoço de esteca. Besteca suína. E fígado, ó. Fígado bovino. Até peguei uma panela, uma vasilha aqui para me deixar de molho. Ó. Vou colocar de molho. Para descongelar. Se aqui tivesse micro-ondas, né? Precisa colocar ela no micro-ondas. Mas como não tem, vai ser naturalmente mesmo. Ó. Aí vou colocar aqui para descongelar. Vou estar limpando essas coisinhas aqui que estão sujas, essas louças. E comprei esses dindins. Gente, eu sou apaixonada por esses dindins, ó. Não sei como chama na cidade de vocês. Sou apaixonada por esses dindins. Aí vem 40 unidades, né? Guardei até o saquinho para mostrar para vocês, ó. Ó. E eu fiquei impressionada. 10 reais, hein? Gente, muito barato, né? Vem 40 unidades, ó. Aí vem morango, laranja, uva, limão, tutti-frutti. Gente, é uma delícia você chupando, não vai chupar outros. Muito gostosinho. 40 por 10 reais, acredita? Geladinhos. Aqui é geladinho, chama dindin, né? Tem lugar que chama geladinho e tal. Ó. Aí tem de laranja, uva. Esse aqui, eu não sei o que é esse azul aqui. É esse mui, parece. E é uma delícia, gente. É... Vou pegar aqui umas patatinhas também que eu tô me fazendo. Patinha frita. Limpar essa casa que tá um nojo, ó. Passar uma água. Minha voz assim, meio rouca. Por causa da gripe, ó. Vou jogar algo aqui que tá sujo pra caramba, gente. Tem esse fogão também que precisa limpar, né? E é isso, então... Vamos pra lutar. E aqui uma chuvinha maravilhosa. E é isso, meus amores. Olha só a sujeira que tá a casa. Nem parece que eu limpei ontem. Ah, ganhei. Ganhei esse... Esse negócio aqui de... Esqueci o nome. De colocar no lixificador, gente. Eu amei. Da minha vizinha. Olha só que lindo. Ele é todo feito de crochê. Crochê, nem que fala. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Deve trocar essa toalha da mesa que tá suja. Olha só. As galinhas decidiram sair da greve. É o tanto de ovos. Gente, você já viu ovos dessa cor azul? Primeira vez que eu vejo. Impressionante. Muito legal, né? Aí eu vou dar uma limpeza aqui. Olha só que... Gente, as galinhas saíram de greve. O tanto de ovos. Nossa. Olha a cor desse ovo. Muito lindo, né? Então... Vamos lá, né? Limpar. E é isso, meus amores. Estou meio rouca. Se ficar da gripe. A gente pegou a gripe. Esses dias. Não só eu, mas eu. Minha filha, meu esposo e a família toda. Pegamos uma gripe. E só agora que tá querendo sair a gripe. Mas tá difícil, viu? E a questão daquele negócio, né? No advogado, eu pedi pra não falar nada. Então, eu vou respeitar. E tá na mão de Deus primeiro e depois da justiça. E realmente, a gente tem tirado do meu sono. Mas graças a Deus, Deus tem sido muito fiel com nós. Então, eu agradeço a vocês pelas orações, pelo apoio. E se vocês gostarem do canal, gente, deixa o like. Compartilha, se inscreve. E tenha um bom dia. Beijo.